Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas como é que tu saiu da MTV e foi pra Globo, cara? O que eles viram em você, na tua opinião? Teve só um... Teve um hiatozinho. Eu saí da MTV em 94 e eu fui pra Globo em 96. Rodei um monte de coisa. Botei pra Folha, onde eu já tinha ido. Fiz TV Cultura. Trabalhei na Capricho. Até, ó, nos anos 90. Capricho era a Bíblia das meninas. É impressionante. E eu acho que a Globo... Eu dei uma sorte incrível de cair no Fantástico. Fantástico, meu, você pode fazer qualquer coisa no Fantástico. Eu tinha um medo que muita gente tinha. Hoje em dia é um pouco menos, porque a Globo é outra Globo hoje em dia, infelizmente. Mas você fala, ah, eu vou entrar lá e vou ficar com a cara da Globo, né? Eu vou ter que falar desse jeito, eu vou ter que falar com essa postura e tudo. E eu nem sei se isso é verdade pra outros programas ou se foi algum dia. Mas no Fantástico era o contrário. Você chegou direto pro Fantástico? Direto pro Fantástico. Caralho! Mas eu não fazia tanto vídeo. Eu fui chamado pra ser diretor de São Paulo. A base do Fantástico é no Rio de Janeiro, de Botânico ali. E eu fui chamado pelo grande Luiz Nascimento, que foi diretor do Fantástico 25 anos, se não me engano. Desses 25, 17 comigo. Eu com ele, 17 anos. E ele apostava. É um cara... Luizinho é o diretor que todo sonha. É o cara que você fala assim... Luiz, eu chamo de Luiz, né? Luiz, tô pensando em fazer uma coisa assim que envolvesse, né? Sei lá, adolescentes que saíram de casa. Bom ideia. Luizinho não era muito entusiasmado. Pelo contrário, da cabeça dele era assim. Mas ele entusiasmado, ele falava assim com você, né? Boa ideia. O que mais? Um editor, um diretor de redação que fala pra você e fala assim, o que mais? É um luxo, entende? Alguém que fala, essa ideia é boa, desenvolve. Ele tá interessado, né? Ele tá interessado. E eu tive essa sorte, assim como o Fantástico, tive a sorte do teu Luizinho, de poder dar qualquer ideia. Em qualquer redação do mundo, você dá 30 ideias, meia, é aprovada. Mas quando é aprovada, é muito legal, entende? Eu não tenho nenhum problema em ter ideia e em ouvir, não. Agora na Band, ah, vou fazer isso. Não, isso não dá. Isso, tá. Aí uma dá certo. Aí você fala, beleza. Então trabalhar assim é a melhor coisa do mundo. No Fantástico, eu tive essa liberdade. Eu não tinha que ser... Eu não tinha que ser o Zeca da Globo. Eu era o Zeca. Podia dar a ideia que você quisesse lá. Eu comecei a trabalhar no Fantástico. Cadê os arquivos aqui? Eu tinha um cabelo aqui no ombro, cara. Não é impensável. Eu falei, caraca, vou ter que cortar. Ninguém falou nada. Eu comecei a fazer matéria. Primeira grande reportagem de música que eu fiz no Fantástico, a Lannis Morissette. México. Acho que era... Tinha acabado de chegar lá, 96, final de 96. E eu lá no México, cabelo esvoaçante. Se fosse o caso, até fazia um rabo ali. Então eu dei essa sorte. E eu acho que o Luizinho e o Fantástico em si, queria justamente... O Fantástico é enorme. Cabe tudo. Cabe até um maluco que estava chegando e que tinha feito, sim, a reputação dele na MTV. Não que eu fosse fazer videoclipe. Pelo contrário. A Globo até sempre foi boa de videoclipe. Boninho, grande diretor de videoclipe nos anos 80. Ele que fazia um monte. Antes de ter MTV, o clipe era o clipe do Fantástico. Tinha clipe na Globo? Ah, o Fantástico. O Fantástico tinha clipes super elaborados. Eu acho que a Globo não chegou a ter... Acho que chegou a ter um programa de videoclipes, sim. Pré-MTV. Pode ver. Lá atrás. Acho que chamava clipe, clipe. Eu lembro que eu, de vez em quando, passava no Fantástico com os clipes que estavam estreando. Eu vi clipe do Michael Jackson no Fantástico. E esses eram uma dor de cabeça para a MTV. Porque o Fantástico, olha que ironia, era concorrente da MTV. Mas concorrente. A gente estava traço na MTV. Mas a Globo ficava, obviamente, incomodada que a molecada estava assistindo a gente. Então, clipes de artistas como o Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen... Eu lembro de Pet Shop Boys. A gravadora, que obviamente comia na mão da Globo, porque as trilhas de novela e tudo. Você tinha que encaixar os artistas na trilha. Era o esquema que funcionava. Eles falavam, bom, tem esse clipe do Michael Jackson aqui. Que é Black or White, sei lá. É um dessa cena, bem nessa época. Black or White, com certeza. E aí a gente recebia junto com a Globo. E a gente ficava no embargo. A gravadora falava assim, precisa ver se o Fantástico vai passar. Então a gente ficava esperando domingo à noite. Das oito e meia até as onze para ver se o Fantástico punha aquele vídeo ou não. O Michael Jackson não tinha nem questão. É claro que o Fantástico ia botar o Michael Jackson. Era estrela. Era estrela maior. Um puta clipe maravilhoso. Black or White é um clássico até hoje. Cara, é maravilhoso. Mas eu lembro de um episódio sensacional que era Madonna, Justify My Love. Um clipe que beira, se não ultrapassa a pornografia ali. É a Madonna num corredor de hotel. Meio que a Cardi B fez agora. Era bem inspirado nisso. E gente dentro do quarto. Muito sensual. E a gente... E Madonna era tipo fantástico. É óbvio que o Fantástico ia querer. Porém, esse clipe era um pouquinho ousado para a TV aberta e tudo. E a gente ficou até o finalzinho. E aí o clipe... Se não me engano... Demora mais de 30 anos. Acho que o Fantástico passou tipo 30 segundos do clipe. Ela vem ousada. Aquele texto que era do Fantástico. Ela vem muito ousada e insinuante. Acabou o clipe. E a gente... Caralho! Então pode passar? Pode. Aí a gente passou o Justify My Love inteiro. E aí, ironicamente, só anos depois. Estou lá no Fantástico brigando por videoclipe. Mas aí... Toda coisa do Fantástico é engraçada. Porque a música na TV aberta, o videoclipe sobretudo, perdeu o espaço. A MTV roubou esse espaço ali. O Fantástico era assim. Tinha o famoso clipe do Fantástico. E aí você tinha o Herbert Hitcher Jr. Era um superdiretor. O Boninho era um superdiretor. O Boninho era um moleque. O Boninho tem minha idade um pouco. O Herbert Hitcher Jr. O filho. B. Jr. Da... Da... Empresa de legendas. Da dublagem. Dublagem, é. Dublagem, desculpa. E ele era diretor da Globo. Um monte de molecada assim fazia esses clipes. E era um orçamento absurdo. Eram clipes ultra sofisticados. Tudo isso pra MTV. Quando eu fui pro Fantástico, o clipe já era assim quase tipo... Ai, meu Deus, será? Porque você passa, mas na verdade... Até hoje. Hoje em dia, lançamento de videoclipe... Essa semana. Ontem. Ontem a Marisa Monte lançou o clipe dela no Fantástico. Um clipe lindo. É super sofisticado. Mas ainda brinquei com a própria Marisa, que vai estar no Essenciais da Deezer também. É uma das próximas entrevistadas. Falei, poxa, estrear o clipe no Fantástico? Ainda tem essa importância? Tem um certo status. Mas hoje em dia, você quer ver clipe, você vê onde? Aqui. É. Aqui no seu celular, entende? Da hora que você quiser, entende? Sim. E aí você vê um pedaço, depois você para, volta, não sei o que. Essa cerimônia com o videoclipe, ela foi indo embora nos anos 90 e nos anos 2000 já era. É, querendo ou não, o grosso das visualizações dos videoclipes é vindo na internet, né? Internet. Mas eu não sei se é ruim você ter um lançamento assim, caralho, lancei no Fantástico. O negócio da Marisa é incrível, porque a Marisa também vem de outra geração. E a Marisa fala com um público enorme, na verdade. Tinha uma expectativa enorme em cima desse álbum da Marisa. O último dela, se você quer saber de verdade, é de 2011. Então, 10 anos sem música inédita da Marisa. Então, tinha uma expectativa e eu sei que ela... Eu vi o clipe, é super caprichado. Ali justifica-se a pompa. Mas eu mesmo, ontem à noite, eu não estava em casa. Eu não vi o Fantástico. Eu vi o clipe da Marisa hoje de manhã no meu celular, entende? Aliás, vi, lembrei de ver, porque eu sigo a Marisa Monte, o perfil dela, e obviamente já tinha uma chamada. E aí cliquei, quer ver mais dos clipes? Quero. Né? Esses processos todos. Por isso que, novamente, eu não falo isso como um denegrino Fantástico. Tudo isso vai conviver. Eu posso muito bem assistir o clipe da Marisa hoje de manhã, tomando café da manhã, ou ontem no Fantástico. Sim. Cabe tudo nesse espaço. Não, e isso que você está falando foi o que fez a MTV roubar a cena no passado. Um pouco. E também foi porque a MTV perdeu o protagonismo agora. Total. Porque isso migrou para a internet, como você está falando.